Música Salve rapaziada, salve, salve do Papraia, gravação do teaser, vamos que vamos, vou mostrar um pouco aí como é que é gravar o teaser aí Chegamos no primeiro encontro aqui, a gente vai encontrar o pessoal aqui que vai descer junto com a gente Alei chubiscando rapaziada, não tem jeito Foi parada por que? Não pode entrar, está com muito limite pessoal Está controlando acesso Está controlando acesso Vocês entenderam o que? Rapaziada, então é isso Batutitos É nada, você já tinha feito? Eu só fiz um só, vim encheu o saco dele que eu não avisei que ia vir Saiu o bonézão do malandro Esse é meu já né? Eu tinha que falar o tanto de gente que está aqui Não esquece de... O outro está aqui O Instagram já era já, fudeu tudo Esquece Chegou o Rafitz, aqui vamos Você nem pegou a câmera aqui né? Não, tem que pegar Sempre tem uns imprevistos né? O carrinho do Rafitz deu ruim aqui no pneu Acontece Acontece Faz parte Com certeza, vem aqui ó Não tem jeito Acontece, isso é carro Acontece Carro distante não faz isso É Ali não falta não O carro pode até voar, não pode passar com a chave É Nossa Eu preciso de um desse Desce assim ó Vambora 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 Ah Vambora 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 2h50 da manhã, os carros tudo aqui, a gente vai dar uma volta na praia agora, hoje na sexta-feira, amanhã gravação do teaser, sábado. Estamos de parabéns, né? Todo mundo quer paulista de chinelo e o local de tênis. Pede pra vocês que vai ser frieira, vai ser vinte e o geográfico. Fiz com o pato que pegou o pão da Maria, velho. O pato. O pato. Olha a Adri, olha. A Adri sabe. Olha a Gabi e sua mãe no bairro. Olha isso, daqui a pouco... Vocês não vão pintar na água, velho. Olha, meu lindo. O que que foi? As meninas estão procurando chinelo ainda. A gente passou? Quem chamou? Ele é o touro do... Eu chamei vocês. Eu chamei vocês. Foi ele que chamou nós. Cadê o chinelo? Cadê a porra do meu chinelo? Bom dia, bom dia, rapaziada. O tempo não tá muito legal não, mano. Tô esperando a galera chegar e a gente começar a fazer o primeiro acerto. Tô fazendo mais em casa pra matar. Na minha culpa não vai garantir o prazer. Arigari. Vai ao... Respeita! Não tem. É a��. Essa frente! Perfeito! Episode azar Sininho. Olha, mano... Corram! Aqui o roteiro A gente tinha feito um roteiro E agora a gente vai ter que fazer outro, tá ligado? Por que? Chuva Não tá muito legal Porém a gente tem que ter outras ideias Então vai ouvindo aí E aí a gente pega O carro do fumaça amanhã E eu pego os outros moleques lá do Tida Nós coloca os carros parados lá na praia Lá perto do shopping Aí a menina vai vir e os carros dos moleques Pegam o teu flete também E aí vamos com o Du, tem as fechinhas aqui Ele também tem a loja de sol E aí só lava rápido que é do lado assim Vamos supor que ele tá lá lavando Tá se distraindo, normal Tá tomando uma cerveja Como se fosse um domingo O cara tá tomando uma cerveja Lavando o carro dele Entrega o pãozinho Então a gente vai juntando todas essas cenas Pra fazer tipo um vídeo objetivo Tipo, o que eles estão entregando? O que eles estão entregando? Não vê ainda É, vamos supor E aí eu já vou falar com o China O que eles estão entregando? O que eles estão entregando? O que eles estão entregando? Tipo assim, até uma briga Dá um exemplo, tá? E a gente conseguiu ficar mais de cima, até o carro passando, e tipo, e olha para o nosso, para o nosso lugar não é uma ideia, tipo, do evento. Olha lá, rapaziada, estamos no terceiro dia, quando a gente vai, já está indo para lá para o shopping. Vamos lá para o carro do Willio, e a gente já está indo. Salve, rapaziada, beleza? Então, nós estamos indo gravar agora, a gente vai lá até a prefeitura, vamos gravar os caras lá. O teaser foi mudado, era para ser uma coisa, agora vai ser outra, então o teaser é um trabalhoso, não tem jeito, vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí em cima do estacionamento do chão A gente vai fazer nada bagunçado A gente vai poder mostrar praia, caldo e litoral Que vai se insistindo É Ai, esse meu tempo A Ana gravando você na frente A Ana gravando você na frente Vamos lá, vamos lá, vamos lá É natural, é natural, não pode olhar, não pode ir para, já pega e todo mundo já para. Meu amor, você quer fazer só isso, não é isso. Está indo muito com o lado atrás do outro também, tem que ter um espaço. É, tem que ter um espaço. Um espaço entre um carro. Olha, alerta ali, espera lá. Vou falar ok, ok. Bora, pode vir. Naturalmente, naturalmente. Olha a Batuta te chamando. Vem Batuta! Espera os carros lá, espera os carros lá. Espera, 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 espera. Uh, uh, uh. Oh, oh, oh. Natural, bora, bora, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido! Uh, uh, uh. uroando aqui eu Kindi? Hmm? Caralho O cara tá caminhando O cara tá caminhando Bora, 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 bora Bora, Will Peraí Bora Bora, bora, bora Rápido, senhor É isso Já era Agora sim Tá bom, tá bem mais forte Olha ele falando Deve um solto na praia Eu segui olhando Ai, caralho Tô me esperando os caras, mano Tem que esperar, tem jeito Mano, se não ir na praia não é fácil, não Porque é uma faixa só Então... Entendeu? Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Eles vão achar que é pra ficar Segura, batuta Não tem ninguém aí, batuta Vambora Bora, 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 bora Apera, bora, bora Apera, bora Apera, bora Bora Apera Apera Vamos lá, vamos lá. E aí, rapaziada, ó, então filmamos os carros aqui, certo? Temos uma visão maravilhosa desse mar aqui, que eu não vou conseguir explicar pra vocês como que é alto esse lugar que lá está, pela Fiomaya. Mas é isso, gravamos, mais um teaser aí, tomar um pouquinho mais de make-off e é isso, show. Mais ou menos isso, a vigência aí das nossas caminhadas, fechou? Então é isso, rapaziada, o que fizemos aqui, estamos aqui ao VidroMaker. E é nóis, obrigado aí, tamo junto, fica até o próximo vlog aí pra saber mais. E é nóis, obrigado por tudo. Ah, tamo junto. Praia 1, né? Aquele pique, dia 26 é nóis.